C4 Mesmo que sempre Os anos passam Mesmo que sempre Mesmo que sempre Mesmo que sempre Nova Gaia Segundo Piso Reflexo do presente Depois do rumo tomado Radicalismo na atitude Agora para o passado Uma cena muda mano Tudo à base do interesse O que era preto agora é branco Porque realmente cresceste Sempre tive os meus manos Tendo muito ao pouco Sendo pobre ou rico Sendo ou não conhecido Há quem não mude por nada Independentemente do que sejas Mas há quem mude facilmente Por tudo aquilo que és agora então Não cala a boca quando mostras um sorriso Prefiro ser directo do que ter esse teu ar cínico Recordo-me em pleno Como era há uns anos Mas agora é diferente E todos querem ser meus manos Como é que é esse quadro? Estás a partir o cenário Gajos apertam uma mão E querem fazer de mim otário Gostam do que eu gosto E tudo aquilo que eu faço Mas agora rio meu Porque eras tu o palhaço O tempo corre, a vida muda A gente muda Não mudo ser em busca de uma procura Eu continuo igual, mano Mesmo de sempre Sempre pobre ou rico ou sem recuo de cimento Sou o mesmo de sempre Com a atitude sempre Mas vejo e vejo egoísmo E muita gente não entende Nunca sonho é muito alto Pois acredito no destino Mas há quem não me queira bem E dificulta o caminho Muita gente critica Mas lá no fundo é dor de coto Respeito na boa Insulta lá que eu não me importo Aprendi a lidar Saber não ocupa lugar Frustração é evidente Quando vês alguém melhor Tu queres ajudar Pergunto como e porquê Se realmente curtes então Porque gravas o CD O tempo muda a pessoa Por um fundamento qualquer Faz com que me iluda Muitas vezes Sem me aperceber Então assento os pés E caminho devagar Não sou daqueles que fala muito E não tem nada para mostrar E eu sei o que vale E muito bem para onde vou E nem com o mundo acaba agora Não vou deixar de ser quem sou O tempo corre, a vida muda A gente muda Não mudo ser em busca de uma procura Eu continuo igual, mano Mesmo de sempre Sendo pobre ou rico Ou sem reconhecimento O tempo corre, a vida muda A gente muda Não mudo ser em busca de uma procura Eu continuo igual, mano Mesmo de sempre Sendo pobre ou rico Ou sem reconhecimento Eu continuo igual, mano